Fala galera estamos aí de novo aí na área na situação né meu irmão fazendo agora a última aula mano essa aula aqui mano que a gente vai fazer é coisa muito rápida mano tipo não tem erro tá é não tem erro de nada nessa nessa aula aqui mano essa aula não vai durar 20 minutos garanto para você que a última aula é mamar com açúcar mano que a melhor parte também né é o seguinte mano tá vendo aqui ó retrovisor e retrovisor interno mano o que vamos fazer primeiramente você vai nas duas portas do seu veículos aqui e aqui você marca e marca a porta agora a gente tem que achar aquela bagacinha ali do meio ali né mano aqui ó já achei ó o que vai fazer mano você vai botar na câmera perspective vai marcar os três vai aqui no polygon e pá marcou tudo você dá um faz os riscos assim mano para ver se não deixamos nada marcado antigamente você vai fazer aqui ó tá vendo aqui ó esse branco você marcou ficou vermelho vai na porta ficou vermelho laranja sei lá que cor que é ali mas é a laranja ó viu marcou errado você volta você vem aqui marcou agora você vem no material aqui mano esses outros material que tá aqui ó quando tiver escrito aqui ó o no set material você pode clicar aqui que ele já vai marcar tudo você só pega e deleta beleza agora aqui ó você vai criar um material novo você vai colocar aqui retrô posso colocar retrô coloca em mexe tá bom esse aqui você não precisa você botar lá para cima lá para baixo e esse tipo cair mesmo faça miserável olha já vai estar em 1200 aqui você vai adicionar a textura vai adicionar a textura do V-shared Black e aqui no Envy aqui você vai adicionar seu Envy você vai adicionar aqui você vai adicionar aqui aqui você vai adicionar aqui você vai adicionar o Envy que você estava utilizando né mano agora é o seguinte mano nessa situação aqui tá marcado você vem pro Pairs Polygon e vai colocar lá na última aqui é retrô ó já viu que deu uma mudadinha né mano vai só usar o vértices ó Vamos marcar aqui, agora aquele bagulho que é importante lá, se usar lá, mano, do X Se apertar a tecla X, é esse aqui, ó Você tem que botar bem no meio aqui, então clica e apertar o X Vai na câmera left Coloca aqui atrás do retrovisor e aperta X Tá vendo? Agora você abaixa aqui e bota mais certinho no meio Agora, o seguinte, presta atenção, galera, porque essa parte aqui é foda Se você clicar em qualquer parte do carro, vai dar merda Você vai vir em Surface, nesse daqui, ó Nesse vidriozinho que tem o X, você clica Tá vendo que ficou verde, aquele Xzinho, o ruxinho ali? Você segura o Shift e dá um clique De desmarca aqui pra não dar erro Pronto, ó Retrovisor interno funcional, mano Sem erro nenhum Agora, você vai a mesma coisa nos outros retrovisores, mano Não tem erro, mano É a mesma coisa Vai botar sempre atrás do retrovisor, tá vendo? Não na frente, nem atrás Olha, ó Tá certinho, ó O que você vai fazer? Mesma coisa Vai ativar aqui de novo Vai deixar verdezinha e vai ativar o Shift Pronto Tá funcional também, mano E agora do outro lado é a mesma coisa, moçada Você vai botar aqui no meio dele Vai apertar na câmera white Já tá atrás Você volta pra Perscriptive Vê se tá no centro, né? Não tá? Você deixa Clica aqui marcando de volta o baguinho aqui Projecção Deixa o verdinho Dá um clique E isso aí, galera Tá feito o retrovisor funcional, mano Muito fácil, mano Muito fácil, mano Quando vocês pegarem o jeito, mano Vocês vão ver Caralho É muito fácil Pior que é fácil mesmo Até nem vão falar Não é fácil, mano É muito fácil Agora eu tenho que ver, mano Sobre esse ponteiro ali, mano Tá ligado Eu não lembro qual textura que era, mano Daqueles ponteiros Tá, como a gente não deu copyflip, mano Vamos tirar na mão mesmo Se vem aqui no Se o teu tiver assim, né, mano Se o teu não tiver, nem precisa Vem aqui e separa até daqui, ó Você dá um risco aqui, né Pra dizer que você não marcou nenhum Marca E marca aqui, ó Segura o shift Faz um quadrado aqui Marcando aqui Clica com o contorno direito Ó, direitão Um pedaço do carro, né, mano Aqui é mais fácil Você usar a user, mano Que a user vai lá dentro do bagulho, tá ligado A user o bagulho é louco nessa câmera aqui, mano Ó, você vem até aqui dentro Do trem aqui, mano Nossa, que humilhante essa câmera aqui Dá um risquinho Pra ver se você não marcou nada mais do devido Agora você vai pegar aqui, né, mano Se o teu tiver esse tipo de ponteiro aqui Porque não é todos os carros que tem, mano Então Já é mais sossegado Esse que tem Então tem que tirar, né, mano Fazer o que? Não adianta Você ensinar três vídeo-aulas certinho Chegar na última, você cagar, né, mano Então Você vai fazer no outro lado também Né, porque, ó, gente Você ensina certinho Todas as aulas Chegando na última, você quer cagar no peito da mano Aí não dá, né Marcou 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 Agora Agora É só clicar no botão direito E delete Ó, ainda ficou uns tracinhos aqui Nessa miséria aqui, ó Marcou Eita miséria Tá marcando tudo agora Aqui, ó Marcou 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 Esse lado Aqui Marcou Esse lado Marcou Esse lado Marcou A meioquinha Marcou A pontinha Marcou Essa outra Pontinha Tira E Deleta Deleta Aí, ó Deletemos Agora Vamos Pra esse lado Aqui De novo Mano É um bagulho Chato Mano É Mas Faz parte Mano Que bagulho Se você quer fazer um bagulho Bem feito Você tá ligado Sempre Faça No bagulho Bem feito Porque Se vai que Algum dia Você vende Algum mod Essas coisinhas Tipo A pessoa vai querer Ver a qualidade Que é teu bagulho Tá ligado Então Por isso Mano Não tenha Presta De aprender O vídeo Vai tá Lá No canal Não Vou tirar O vídeo Do canal Então Tipo Você esqueceu De uma coisa Mano Corre lá Ver Corre lá Ver E vai Dar Bom Tá Bom Tipo Eu faço O bagulho Direito Eu faço Um bagulho Bonitinho Pelo menos Aí ó Tá vendo Aqui ó Agora aqui Nós deixa Normal Agora É o mais fácil Mano Quer ver Deixa eu ver Qual que é O painel O painel Eu acho Que é Eu botei Acho que ele Passa em Deus Aqui ó Tá vendo Aqui ó Speed Mano Todas As Como que eu posso Dizer pra vocês Todos os panos Vocês for fazer Jaws Mano O Jaws Tem que ficar Sempre abaixo Da textura Do painel E acima Da textura Do vidro Entendeu Mano É um bagulho Muito louco Mano Tipo Só pra ensinar A vocês Ó Esse aqui Ele tá usando A categoria Do SuperGT Mano Vai ficar Top Aqui Aqui ó Agora Nós minimiza Que agora A gente vai precisar Entrar no OpenVid De novo Pra vocês Pegarem os Jaws Mano Vocês descem Aqui ó Tá escrito Aqui ó SuperGT É igual Que eu preciso Abriu aqui ó Eu preciso desse Jaws Aqui ó Tá vendo Eu pego E só arrasto Ali pra fora Que é o que vai Ser utilizado Mano É o que eu vou Usar Então Tipo É o que eu vou Usar Então É esse aí Certinho Aqui ó Agora eu vou Ativar o Jaws Mano Ó Lembrando O Jaws Sempre tem que Ficar abaixo Na verdade Tem que ficar Aqui dentro Na verdade Eu vou botar Aqui E o vidro Abaixo dele Mano Ó Tá vendo É um bagulho Muito massa É E você vai Aqui ó Onde que tá Cadê Aqui ó Vai deixar Em dash MCV Mesmo Tá mano Por acaso Que é esse Bagulho Que a gente Usa Então Tipo Se você quiser Mudar de cor Aqui você Fica à vontade Mas Se não quiser Mudar Fica à vontade Também De não mudar De cor Vem Vem aqui E adiciona Textura Lá Do Baganais Você vai ver Que ele já deu Até a textura Ali ó Tá vendo Agora Você pega Aqui Pega aqui Peraí que eu não entendi Muito bem Essa textura Aqui ó Ó Tá vendo Que o lado Esquerdo É Contagiro E de direito Velocímetro O meu aqui Da Mercedes É diferente O digito Velocímetro Aqui Contagiro Aqui É só usar o Póligo E inverter Os dials Mano Eu vou ensinar Isso pra vocês Como que faz Quando tiver Acontecido isso Ó Quer ver Vou dar um ok Vou desmarcar O carro E deixar marcado Só o dials Mano Só desmarcar Aqui Ó Como eu não vou usar A rádio do jogo Mano Esse aqui Pode ir pra fita Que eu não vou utilizar Esse bagulho Do meio Que também Não vou utilizar E esse bagulho Do painel Aqui Também Não vou utilizar O que eu vou utilizar Vai ser esse daqui E o que eu tenho que fazer Passar pro outro lado Porque desse lado aqui Que é o velocímetro Passar pra cá Agora Marcar o Build Shell De novo Marcou ali Mano Ó Tá vendo Que ele tá Aqui embaixo Aqui A gente tem que Trazer eles ali Mano Pra ficar certinho Aqui ó Tá vendo Que eles apareceram ali Né Esse safadinho Né Esse safadinho Agora aqui Mano A gente vai ter que Ajeitar Aqui ó Um vai ficar aqui Daí a gente desmarca Ele E o outro Vai ficar aqui Tá vendo Agora você vai pegar Os dois Vai na câmera Left Na verdade Você vai marcar Só um Segurando o Shift Pra você Arrastar Mano E deixar Em cima Do outro Certinho Aqui ó Mano Aí ó Agora Nós vamos ter que Trazer mais Pra trás Deixa eu ver aqui Situação Do bagulho Ó Tem que ir mais Pra trás Ainda É um bagulho Bem Chatinho De fazer Mas é Bom Aqui ó Tá vendo Tá vendo Ficou bem No centro Certinho Mano Bom Não precisa Você fazer Mais nada Só dar um Rotate Zinho Aqui ó Vai ficar Um bagulho Bacana E é isso Aí mano Tá adaptado Nosso Dialz Aí ó No jogo Vai estar Funcionando Perfeitamente Deixa eu ver O que mais Faltava aqui Acho que era Só isso Né mano Agora A gente Achou All em tudo Aqui ó O carro Tá convertido É Você pega Aqui né mano Sempre salva Agora Tá finalizado Tá finalizado Teu projeto Você vai pegar E vai salvar Como tá Finalizado Você salva E agora Mano O que você vai fazer Você vai mudar O nome Aqui ó É que eu não sei O nome Dessa Mercedes Aqui mano Deixa eu ver o nome Dela lá Certinho Pra eu poder Fazer o esquema Aqui O nome Dela é C63S Vou colocar C63S 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 Olha Tá vendo Agora eu vou pegar Aqui Vou dar um copy Vem aqui Nessa Nessa bagacinha Aqui E cola aqui Vou deixar bloqueado Vou deixar bloqueado Sem tabnail Pai exportado Vamos ver O tamanho Também que ela ficou Porque Tá ligado Aí ó Uma parte exportou Agora você tira O underline High E reporta Ela ficou com 6,29 Mano Tem mod meu Que fica 50 MB Putz grilo Aí ó Você salvou De novo Daí mano É só alegria Agora eu vou Dar um corte Rapidinho Aqui mano Pra mim Poder Achar os Bagulho Pra eu fazer ADD1 Pra eu mostrar Pra vocês Também Como que faz Mas esse Do ADD1 Não vou poder Disponibilizar Pra vocês Mas Como eu vou Estar mostrando Aqui o nome Do programa Vocês vão Poder Baixar Também E achar Um lugar Pra vocês Baixarem Por causa Que ele É privado Tá mano Então Já já Que eu volto Tá mano Não sai Daí Não sai Daí Bom Rapaziada Já achei Aqui Tá ligado O nome Do Nosso Programa Tá ligado Aqui ó C63 Tá ligado O que Nós vamos Fazer Aqui Agora Você vai Tipo Se você Não tem A pasta Mod Eu sugiro Você Ver um Vídeo Na internet Criar Uma Que é fácil Também Você vai Viver em Tolls Acho que Asmanage Se tiver Escrito Para instalar Você instala Ele vai Abrir Essa pasta Você vai Criar Uma pasta Updates Updates X64 DLC Pack Aqui É onde Você vai Fazer A façanha De adicionar Uma pasta Com o nome De C63 S Que é o nome Da minha Mercedes Cliquei Aqui Clico em New De novo DLC Aqui ó Pronto Agora O que Eu vou Fazer Aqui Esses Dois Aqui Eu preciso Mudar O nome Deixa eu ver Que nome Que tá Que tá Aqui ó Ele tá Com a Corolla Foi o Corolla 2020 Que eu fiz Que daí Eu fiz Ele é Dedeon Também Agora Aqui Eu vou Colocar Aqui o nome C63 S Pronto C63 S Pronto Prontinho Deixa eu apagar Esse Apagar Esse Agora Você vai Pegar Esse Setup Content E vai Jogar Aqui Agora Na data Agora Esse Daqui Esse Daqui Eu posso Detal Que eu Já Não Vou Utilizar Mas Eu Vou Utilizar Esse Daqui Agora Seguinte Aqui Vamos Lá Calcunso É Pro Carro Tipo Ter Buzina Pintar Essas Coisas Agrada Aí Do Caramba Aí Sem Isso O Carro Fica Sem Funcionalidade Aqui Eu Vou Colocar Tipo 11 Esse Que Também Influencia Muito Tá Galera Por Por Que Influencia Botar Aqui Porque Quando Os carros Baixados Eu Boto 15 Vou Botar Aqui O Normal Q38 Aqui Aqui Agora Aqui Mano Pra Você Funcionar O Seu Jouse Seu Velocímetro Funcional No Caso Tá VDT Busch Eu Não Usei Busch Eu Usei Super GT Então Aqui Eu Tenho Que Escrever Super GT Pra Funcionar E Salve Todos Agora Apaga Os Beta Agora Pega Tudo Isso Daqui Só Substitudo Por Que Dali Pronto Agora Outra Coisa Clica Aqui Clica Aqui Aqui Tipo Mais Pra Frente Futuramente Se For Mexer No Carro Tá Ligado Mexer No Carro E O Carro Fica Mais Que Quinze Daí Você Usa Essa Passa Aqui Para Adicionar Os Itens De Rokey De Trimiline Que Essas Cois Agora Aqui O Carro Tá Aqui Nós Joga Aqui Dentro Agora Vai Criar Um Novo Material Que É Y T D Que É Tipo O Textura Do Carro Para Carregar Textura Vamos Lá A Gente Vai Vim Aqui Vou Botar Essa Textura Aqui Que Foi A Que Eu Baixei Do Painel Que Não Pode Esquecer Senão O Painel Fica Tudo Zoado Vou Na Mercedes E Dar Control A E Colocar Todas Tá Vendo Agora Eu Do Import De Novo Vou Na Área De Trabalho E Coloco O Dials Que Eu Paguei Para Usar Para Coisar O Velocínio Do final Agora Que É O Seguinte Agora Que É Parte Mais Massa Agora Tem Que Ver A Textura Que Usei Eu Nunca Sei De Cabeça Então Vem Aqui Import Eu Vou Ter Que Lá Na Textura Que Eu Vou Liberar Para Vocês Tá Ligado Que É A Do Versity E A Outra Que Utilizo Que Aqui No Caso Então Eu Usei Grey Usei Primeiro Aqui Vamos Ver Se É O Primeiro Aqui Ou Aqui Eu Usei Wave 2 Grey 46 Orange Plastic Spec 2 Plastic Detail Tem Mais Um Aqui Cinza Escuro Que Eu Utilizei Também Tá Ligado Aqui Cinza Escuro BMP E Digitals Que Eu Já Coloquei Aí Pronto Agora Aqui Já Tá Feito Agora Clica E Salva Tá Mano Não Esqueça Salve Salve E Vou Abrir Aqui Tá Vendo Aqui Deu Quase 9 MB De Textura Também Não Pode Passar De 15 Tem Carro Que Vai Até 22 25 Mas É Difícil Agora Vou Clicar Aqui E Vocês Vão Ver Que O Carro Tá Certinho Bacaninha Do Bacana Tá Ligado Agora O Seguinte O Que A gente Vai Fazer É Outra Situação Agora De Novo Vem Nessa Data Aqui Lang Clica Aqui É Tudo Pra Fazer Do ADD On Tá Tipo Mas Qualquer Dia Eu Faço Um Video Zinho Ensinando Fazer Certinho Com Calma Tô Fazendo Rápido Aqui Que É Pra Minha Poder Mostrar Pra Vocês Que O Carro Funcionou Tá Ligado Pra Me Mostrar Pra Vocês Que O Carrinho Funcionou Tá Tudo Certinho Tá Ligado É Que É Bom Vocês Saber Ó Tá Aqui A Pecinha Agora Eu Venho Em Tolls Hash Generator Aqui Vou Colocar O Que Aqui Aqui Não é Hash Generator Não Ah Generator Totalizou Mudou Aqui Vou Colocar MG E Aqui C63 Generations Vou Pegar Esses Dois Números Aqui Tá Vendo Esse Número Aqui É Pra Você Poder Fazer Spawn No Jogo Aqui Vou Apagar Ctrl V Apagar Aqui Você Cria Com Igual Dá Espaço Espaço Igual Espaço 62 AMG O A Maiúsculo AMG O C Maiúsculo 63 S E Salvo Esse Aqui Você Pode Apagar Agora Esse Aqui Você Vai Trocando Você Tem Que Trocar Em Todos Todos Essas RPF Aqui DLC Vocês Tem Que Trocar Por Que Porque As Vezes Tipo É Pessoa Da Itália Da Alemanha Pra Eles Entender O Nome Do Carro Também Quando Eles For Spawn Essas Coisas Tipo Você Libera No GTA 5 Mods Tipo Sempre Abaixa Pessoas Grinhas Também Pra Saber Também Que O Spawn Do Carro Tal E Pra Funcionar No Game Dela Aí Tá Vendo Fechou Aqui Agora Você Vem Aqui Pra Você Fazer Funcionar Update Update RPF Como Data Você Vem Aqui Declay List E Daí Você Vai Lá Embaixo Aqui Esse KDS Aqui Eu Nem Sei Que Carro Que É Mano Já Esqueci Ah É O Ronco Da KTM Tá Vendo Aqui Que Ficou Esse Nome Aqui Você Deu Um Copy Um Copy Embaixo Dele Você Vai Pegar O Nome Do Carro Aqui C63 Caramba Aqui C C63 E Vai Clicar As Vezes Colar Pronto No Jogo É Só Você Apertar O Menu Em Veículos Pode Colocar C73 S Salvei Vou Minimizar Já Que O Jogo Demora Para Entrar Até Ficar Enrolando Aqui Ficar Trocando Ideia É Ruim Então Vou Dar Um Cortezinho Rapidinho Aí Quando eu Voltar Já Vou Estar Na Tela Do Jogo Beleza Aí Rapaziada Estamos Aqui No Jogo Agora Vou Spawnar Ele Aqui Para Vocês Verem O Jeito Que Ele Ficou Né Mano O Brabo C63 S Funcionou O Carro Tá ligado A Rodinha Pá O DRL Que Eu Falei Para Vocês Os Disco Tudo Certinho Tá ligado Agora É Seguinte Deixa eu Afastar Na Câmera Aqui Ó Aqui Eu Vou Escurecer Mano O Vidro Para Ver Se Funcionou Porque As Vez É Difícil Dar Problema Aí Ó Tá Vendo Ó O Vidro Da Frente Aqui Não Não Escureceu A Lanterna Também Não E Aqui Você Pode Escolher O Nível De Situação Que Você Quer Não Eu De Jogar Assim Que Eu Vamos Botar Uma Cor Aqui Deixa Eu Ver Uma Cor Vermelha Deixar Atenção Da Mercedes Aí Ó Vermelhão Agora Vamos Ver a Pinça Que Se Vai Mudar De Cor Né Mano A Intenção É Mudar De Cor Também Né Que Eu Botei Certinho A Situação Errada Não Mudou De Cor Não Testes De Luz Aqui Ó Ré Freio Ó Os 3 freios funcionando Vou apertar o H A lanterna Funcionando Na frente As luzes Funcionando Perfeitamente Agora Vou apertar o Wind Que Liga O Alerto Ó Tudo Funcionando Do jeito Que É Para Funcionar A Interna Mano A Interna Que Eu Vi Aqui Mano Ó Vou Ter Que Subir Subir Um Pouquinha Aquele Dummy De Sentar Tá Ligado O Dummy De Sentar Ali Tem Que Subir Um Pouquinho E Puxar Um Pouquinho Para Trás Que Ele Vai Se Virar Certinho No Volante A Textura Do Do Pai Do Multimídia Mano Não Funcionou Por Que Por Que Eu Deixei Ela Abaixo Do Dials Tá Ligado Eu Tenho Deixar Acima Do Dials Também Eu Esqueci De Mudar Velocímetro Se eu Apertar O X Aqui Para Descer Velocímetro Funcionando Tá Vendo Velocímetro Funcionando Certinho Só Mão Do Volante Que Eu Vou Ter Que Arrumar Retrovisores Realista Olha Olha As Texturas Para Vocês Vê Do Jeito Que A Gente Fez Mano Ficou Um Carro Perfeito Mano Olha Tá Vendo Ali A Lista As Costuras Tudo Tudo Bem Costuradinho Tudo Bem Bonitinho Mano Tipo Cara Sei Que Eu Fazer Um Bagulho Muito Massa Aí Agora Vamos Para Os Teste Das Portas Agora Né Mano Que A Gente Tem Que Testar As Portas Também Né Mano Se Se Não É Que Eu Acho Que Esqueci Totalmente Não Da Textura De Colocar Na Y TD É Isso Que Acontece Né Mano Tipo É Só Pegar Lá E Colocar Que Ela Vai Funcionar Vamos Ver Aqui O Porta Malas Ó Abrindo Certinho Tá Vendo Ali Ó Tá Vendo Que Ficou Tipo Uma Fresta Ali Mano É Que Ali Eu Tenho Que Dar Copy Flip Mais Ó Carro Tá Funcionando Tudo Certinho Né Mano Tudo Que A Gente Queria Que Funcionasse Tá Funcionando Ó Barulho Dele Ó Colisão Tá Certinho Da Roda Tá Vendo Tipo Não Tem Nenhum Bug Nem Nada Único Bug Mesmo É Esse Da Mão Esse Da Mão E Dali Do Multimídia Ali Faz Djalz E A Mão Do Personagem Um Pouco Para Cima E Um Pouquinho Para Trás Mano Já Fica Zero É Não Vou Arrumar Em Vídeo Né Mano Porque Eu Tô Explicando Aqui O Jeito Que Acontece Você Vai Subir Sempre Tudo 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 Que Eu Eu Faço Em Off Mesmo E Libero Quando Lançar Essa Ultima Aula Que Eu Lanço Ele Junto Vou Arrumar Essas Texturas Que Esqueci De Arrumar Mano Mano Muito Demais Acho Que O Carro Tá Perfeito Vou Ponhar Até De Noite Aqui Para Vocês Verem Ele Funcionando As Luzes Tudo Certinho Né Mano Aí Ó Aqui A Luz Da Placa Que Eu Falei Para Vocês Que Mas Como Eu Falei Para Vocês Das Luzes Lá Mano Aquele Extra Light Que A Luz Alta Só Funciona Se A A Mais Uma Vez O H Viu Ele Lançou A Luz Alta Lá Na Frente Mano Eu Acho Que É Isso Mano Eu Acho Que É Isso Não Tem Muito Que Eu Passar Para Vocês A Mais Mano Tipo Mais Pra Frente Se Eu Quiser Ensinar Fazer Os LEDs De Luz Essas Coisas Aí Mas Eu Vou Ver Certinho Que Eu Faço Mano Mas No No Entanto Mano Eu Queria Passar Para Vocês Era Isso Mesmo A Conversão De Um Carro Do Zero Espero Que Vocês Tenham Entendido Certinho Tá Ligado Que Vocês Consiga Fazer O Carro De Vocês Também Tá Ligado E A Situação Mano É Tipo Espero Que Vocês Tenham Curtido Muito Mesmo Essas Video Aula Porque Dá Trabalho De Fazer Dá Trabalho De Ensinar Tá Ligado Não É Um Bagulho Simples De Fazer Também Espero Ter Ajudado Bastante Gente Que Sempre Teve Vontade De Converter Seus Próprios Mods Não Convertia Porque Não Sabia Ficar Comprando Passando Dinheiro A toa Né Mano Porque Tipo Se Você Sabe Se Você Aprende A Fazer Você Faz Os Seus Veículos Né Mano E É Isso Mano Tipo Espero Que Vocês Curtam Demais E Sejam Felizes Convertendo O Mods De Vocês A Partir De Hoje Mano Também Quero A A Quem A Quem Me Inspirei Também Porque Se Não Fosse Por Essa Pessoa Eu Não Tinha Aprendido Nem Nada Não Tinha Nem Tipo Nem Aí Para GTA Né Mano A Graças Ao Chapax Eu Comecei A Fazer Os Mods Mano Também Mano Um Bagulho Que Eu Vou Falar Para Vocês Mano Quando Vocês Fazer O Seu Primeiro Carro Mano Vai Lá No Instagram Mano Que Vou Deixar Na Tamo Junto Mano Acho Que É Isso Expliquei Tudo Bem Devagar Para Vocês Aprenderem Mesmo Espero Que Vocês Se Divirta Com Z Modeler Agora É Nois Tamo Junto Não Se Escrever Aqui No Canal Ativar O Sininho E Deixar O Like Beleza Mano Tamo Junto Até O Próximo Vídeo Mano É Nois